É isso aí, agora você continua direto dos nossos estúdios aqui de São José do Rio Preto. Agora que você já está super bem informado, que a Jéssica já colocou tudo em dia aí para a gente, você continua a sua hora de almoço aqui comigo, não vai ter feijão, mas vai ter coisa gostosa também. Obrigada pela companhia de todos os dias, vamos lá, bora vencer mais essa semana. E hoje tem muita coisa boa, inclusive o nosso prosa na cozinha, daqui a pouco eu já estou indo lá para a cozinha. A gente vai aprender, sabe o quê? Receita diferente, um nhoque de banana da terra. Você já fez nhoque de banana da terra? Pois é, é fácil, é diferente e a gente já vai para lá. Mas antes, lógico que toda segunda-feira tem oferta boa para você. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Aê! Quando chega a segunda e quando chega o seu Thales, é preço bom que ninguém bate, né Thales? Tudo bom? É, tudo bem, obrigado por receber a gente, Mira, só oferta bombástica. Isso aí, você come feijão todo dia? Eu como feijão todo dia. Tem que comer o feijãozinho. Ah, bom, o feijãozinho com arroz é o básico e é essencial. O vinho frito. Aí é, né? Aí tem coisa mais gostosa, arroz é o feijãozinho? Não, tradicional do dia a dia. Ah, deu vontade, tá? Mas agora eu vou ter que fazer? Estou morrendo de fome. Oh meu Deus do céu, né? Pois é. Vamos lá, oferta boa para você. E eu quero muito que você conheça a Tudo d'Água, porque é uma loja completíssima. Eu sempre bato nessa tecla, porque a gente não tem tempo para perder, para ir em uma loja e ir na outra. Aqui não, tem hidráulica, tem elétrica, tem bom atendimento, tem preço bom, não é Thales? É isso aí, do que você precisar, da impermeabilização até o acabamento, ferramentas, EPI, produtos para piscina, desde o básico. A loja é enorme, gente, enorme, enorme, enorme. E tem preço bom na Makita? Trouxemos hoje uma ferramenta no programa da Mira, para fortalecer a parte de ferramentas, temos Makita, Bosch, Vonder, DWT, as melhores marcas do mercado, excelente garantia, muito bom. Esse aqui é um rompedor da Makita, um martelete rompedor SDS. Nós vendemos também as peças para ele, o ponteiro, a talhadeira, a pronta entrega. Ele está em uma mega promoção, R$ 999,90, mais barato do que na internet, oferta exclusiva, a pronta entrega na Tudo d'Água, na voltagem de R$ 127,00 e R$ 220,00. E parcela esse preço, né? Dividimos, dividimos em até três vezes sem juros. Está vendo que beleza? Muito bem. Agora, esta espuminha aqui que eu quero que você conheça, porque isso aqui, gente, é uma espuma expansiva que faz milagres. É, isso aí é um solucionador de problemas, uma espuma expansiva, para você fazer a instalação de portas, janelas, para preencher vãos, tem mil e uma utilidades para encher buraco de ar-condicionado. Trabalhamos com a marca mundial, o tubo menor, apenas R$ 25,20, mega oferta bombástica da diretoria, para vender bastante, porque estamos com o estoque recheado. Olha lá, então aproveita e já compra um monte e deixa de estoque aí na sua casa. Agora, vamos conversar uma coisa, né, Thales? Duas horas gostosas do dia, hora do almoço, né? Com feijãozinho no prato. E aquela hora que a gente chega em casa e a gente pode abraçar a nossa amiga. A nossa amiga, que está sempre nos esperando lá, né? Para aquele momento de relaxar, né, Thales? É isso aí. Respirar, jogar um joguinho ali no celular, né? É onde o pessoal passa mais tempo hoje em dia. Gente, brincadeiras à parte, essa bacia aqui, o Thales estava me falando que, olha, é uma raridade, entre aspas. Por quê, Thales? É, perfeitamente. Essa daqui é uma bacia da marca Docol. São pouquíssimas lojas que vendem ela. Nós já temos a pronta entrega. É uma bacia extremamente luxuosa. Ela já vem pronta para instalação, com a Sense Soft Close. Ela tem tecnologia de vazão de água 360, que faz a limpeza completa. Que legal! Ela não tem aquele, é igual aquele bacia antigo, que tinha aquelas covas em cima, ela é totalmente lisa por dentro. Ah, é verdade! Não acumula sujeira. Olha que legal! É novidade. A Docol adquiriu uma empresa de louças agora, ela tem louças também. Você encontra não só metais, mas também a bacia da Docol na TudoTago. É novidade, pouquíssimas empresas têm e é altamente luxuosa. Luxuosa? Pesada, pesadíssima. Pesada para colocar aqui. Uma louça muito grossa. Vale a pena você conhecer de perto, gente, tá? Porque a tecnologia a gente tem que colocar aí em todos os ambientes da nossa casa. Enfim, a TudoTago é completíssima. Você está esperando a galera lá se telefonar lá agora e falar, eu vi no programa da Mira, tem um desconto especial. Exatamente, principalmente nessa bacia. Liga lá, conhece, comprece com nossos colaboradores. É uma novidade, a gente te explica. Muito bem. Você pode dar aquela sentadinha? É lógico, senta lá à prova. Tem que testar, né, gente? Tem que testar, né, gente? Acento Soft Clove. Tem que testar. Thales, obrigada. Boa semana para você. Obrigado. Eu gostaria de dar um recadinho rapidão, rapidão. Semana da Mulher, em homenagem a vocês, nossos clientes. Parabéns. Obrigada. Teremos um brinde durante a semana. Passe lá para recolher o seu e retirar o seu brinde. Olha aí, meninada. Então, passa lá. Legal, Thales. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Até a próxima. A TudoTago, a estrela da sua construção. Opa, agora que você já garantiu os seus descontos, bora prozear a cozinha? Ai, meu Deus. Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Minha Nossa Senhora do Brigadeiro. Opa, minha chocolate, o que eu quero beber. Muito bem. Eu estou já com essa querida aqui na cozinha, que é a Carla Sarni. Tudo bom, Carla? Tudo bem, você, Nira? Muito obrigada por ter vindo. Tudo ótimo. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, a Carla tem cada receita legal, cada coisa bacana. Ela já gravou para o nosso jornalismo, né, Carla? E ela arrasa, chefe de cozinha das boas mesmo. Então é aquele jeito, ó, quando você pega uma dica de quem entende do negócio, tem que aproveitar, né, Carla? Exatamente. Tinhoque de banana da terra. É isso aí. Dentro da minha ignorância, nunca vi. Então quer dizer que eu posso substituir, é isso? Isso, é uma receita, sim, que a gente pode fazer para quem não pode comer glúten, né, para vegetariano. Aí a gente só tira o bacon, né, então é uma receita bem saltável, bem bacana. Olha aí, baratinha e fácil de fazer. Então anota junto comigo todos os ingredientes que você vai precisar para fazer esse nhoque de banana da terra delicinha. Tira uma foto aí da sua televisão desde já, já estou falando. Bate uma foto, bate um print do seu celular. Você vai precisar de 4 bananas da terra, 100 gramas de parmesão, 100 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de queijo meia cura, 50 gramas de gorgonzola, 3 colheres de sopa de azeite e sal a gosto, beleza? Essa aí é a massa. Agora para o molho, você vai precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de azeite, 1 maço de alho poró, 1 dentinho de alho, 1 pimenta dedo de moça, 80 gramas de bacon picado e 30 gramas de gengibre ralado. Nossa, esse molho vai ficar um espetáculo. Bate uma foto aí, segunda oportunidade para você ficar com essa receita junto contigo, porque na hora que eu experimentar, você vai querer fazer, não tenha dúvida disso, viu? Vamos lá. Carla, me diz uma coisa, a banana, quanto mais madura, melhor? Isso, a banana, quanto mais madura, melhor. Essa aqui, como é que você vai saber que a banana da terra está madura? Quando ela está bem escurinha já, sabe? Bem mais marronzinha. Com a casca bem pretinha. Com a casca bem pretinha. Essa, por exemplo, está mais verdinha. Essa está mais verdinha, por isso que a gente já trouxe outra banana aqui já para... Já pré-preparada, né? Pré-preparada, né? Mostra para a gente como que você inicia. Você coloca ela no forno, como é que funciona? A banana, você pode colocar tanto numa assadeira, como direto no forno. Ah, direto na grelha? Direto na grelha do forno. Dá para ver aqui o forno. A gente já coloca elas aqui. Quatro bananas, a gente vai colocá-la direto. Certo. E deixa aqui. Como é que eu vou saber que a banana já está pronta? Quando, porque assim, como a gente tem variação de forno a gás, forno elétrico, né? Então, ou quando ela já ficou com a casca, pode pegar? Pode pegar. Ó, essa aqui a gente já trouxe ela pronta. Uhum. Já assadinha. Já assadinha. Então, quando a casca já está escura... Nossa, fica bem preta a casca. Bem preta a casca. E você apertar, ela está bem molinha. Está vendo? Nossa, está bem macia. Fica na cara, gente. É muito fácil. Agora, se eu quiser, Carla, colocar ela em uma assadeira. A gente pegou essa aqui só para mostrar. E a banana, às vezes, nem cabe na assadeira, né? Tudo bem, né? Ela ficar só meio que apoiada. Não, sem problema. Só para colocar apoiada lá, está vendo? Você coloca ela apoiada aqui. Tá. E quanto tempo e mais ou menos... Qual a temperatura do forno? O que você acha? Ó, eu assei... Essa daqui, que já estava um pouco mais... Já estava mais madura. Eu coloquei... Olha aqui, também, por favor. Eu coloquei ela na temperatura de 200 graus, 20 minutos. Olha aqui, 200 graus, 20 minutos. E já sei o forno elétrico. Essa daqui já é o ponto dela, prontinha para você fazer a massa, tá? E você já testou com outros tipos de banana? Ou realmente a da terra é a melhor? A da terra é a melhor. Ela dá mais liga. Mas eu já fiz, não fica... Fica parecido com a banana prata. Bananica prata. A prata. A prata. Também. A nanica, ela fica um pouco mais mole, mas... É, acho que numa... Não, mas é fácil de achar. A banana da terra é fácil de achar. É fácil de achar, gente. É fácil. O gosto dela é bem gostoso. Perfeito. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Esse bloco. Vamos começar cortando o bacon, a cebola. Pode ser. Depois, no próximo bloco, a gente faz a massinha da banana. O que você acha? Pode ser. Né? Gente, uma outra coisa legal que ela disse agora há pouco, mas eu vou repetir pra vocês. Esse, ela vai usar no molho o bacon, mas você que não come carne pode substituir pelo quê? Pode substituir por cogumelo fresco, pode ser o porto, pode ser o shiitake, pode ser o cogumelo Paris. Tá. E aí não tem segredo. Se você for fazer com o cogumelo, você só limpa ele. O detalhe do cogumelo, ele vem em bandejas. Sim. Aí você não coloca ele debaixo da água, você só limpa com um paninho ou com papel toalha, fatia ele, refoga ele na manteiga com um pouquinho de manteiga e shoyu. Que delícia. Tá pronto, amor. Nossa. Não precisa de mais nada? Não. Ah, aí não põe o resto. Não, aí você pode até pôr, mas é uma opção de você colocar ele assim. Pode colocar o alho poró também, né? Então a gente vai picar o bacon aqui pequenininho. Certo. Esse aqui vai ser mais pro molho, né? Tá. Ai, que coisa boa, né? Ah, bacon é... Onde eu fiz... Bacon é vida, né? Ah, é. Fiz pipoca com bacon e parmesão em casa. Gente do céu. Pelo amor de Deus, que golpe baixo, né? Hoje eu acabo de almoçar, vocês acreditam? Acabado de almoçar, catei, fiz uma baciada de pipoca com bacon. Nossa, ficou bom demais. Ah, agora o pessoal tá fazendo até doce com bacon, né? Então... É, vai em tudo, né? Brigadeiro com bacon, bacon é vida, né? Ó, a gente tá picando ele grosseiramente, mas vocês podem fazer ele bem picadinho. Bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Certo. Ai, que coisa boa, né? Tá escorrendo aqui, se eu colocar um pano aqui embaixo. É, pode pôr, pode pôr. Vem cá. Ai, que... Gente, participa do programa, anota nosso WhatsApp aí que vai aparecer na tela pra você me falar que receita que você faz aí na tua casa, que você faz alguma substituição em que dá certo, né? Ontem, você sabe que não é substituição, mas o meu filho tava me falando que um amigo dele cozinha, ele coloca canela no molho de tomate. Você já ouviu dizer isso? Você já fez isso? Já, já coloquei canela. E falaram que fica maravilhoso, gente. Então, faz coisa diferente. A canela faz subir o sabor, né? Ela dá um sabor mais... Tanto a canela como o cravo fica bom. Olha. Ela sobe o sabor. Pouco, né? Pouquinho, é pitadinha. É pitadinha só pra dar aquela... Sim, fica muito gostoso. Levantada no sabor, né? Porque tem... Às vezes a gente se acostuma tanto a cozinhar da mesma maneira sempre, né? Sim. Ok. Tudo bem também, fica bom. Vamos seguir aquilo lá pra ficar legal. Mas a gente pode expandir um pouquinho aí a nossa cabeça e acrescentar ingredientes no nosso dia a dia que fazem diferença, né? Sim, é que no gengibre que a gente vai colocar na receita... Você já comeu arroz refogado com gengibre? Não. Fica uma delícia. Você coloca o alho e o gengibre bem raladinho, refoga ele junto. Junto com o alho. E depois você faz o arroz normalmente. Ah, vá. Dá um... Nossa, que delícia. E falam que o gengibre é tão bom pra saúde, né? Sim, ele é muito bom. Ele é um anti-inflamatório, né? É, todo mundo fala muito bem do gengibre. Eu tenho em casa, mas eu tenho aquele gengibre em conserva, sabe? Sim. Que vem na aguinha. Aí eu acabo não comprando o gengibre, gengibre. Mas é tão baratinho e é tão bom, né? É, e você deixando ele na geladeira, ele fica ali muito tempo. Até quando ele tá murchinho, dá pra usar. Já me disseram que pode até congelar ele também. Sim. Você corta, descasca, corta, enrola num papelzinho e congela. Ó, bem quando tá picado, a gente vai colocar aqui numa... Porque esse aqui vai só pro... Beleza. Pro molho. Pro molho. E aí o próximo bloco a gente já começa a mexer na banana. Pode ser? Isso, pode ser. Muito bem. E você junto com a gente. Ó, não sai daí porque daqui a pouquinho tem o nosso Bora Lá. E a equipe do SBT e você ficou muito feliz lá em Palestina. Foi bem legal, tá? Meio dia e 39 eu volto já. Estamos de volta com o SBT e você. E gente, essa semana todinha, até sexta-feira, eu visto o Brechó Garimpô. A loja é um espaço muito bacana pra conectar pessoas através da sustentabilidade. Olha só o look de hoje. Olha essa blusa. Olha aqui os detalhes. Demais, não é? A calça vestiu super bem, né? E como é que acontece essa conexão? Através da sustentabilidade, gente. Ressignificando o consumo através de uma moda bacana e circular. Legal, né? E eles têm uma curadoria muito variada, tá? A moda vintage, atual, peças femininas, sem gênero, plus size. Enfim, é demais, é demais. Eu quero muito que você vá até lá conhecer a peça, uma por uma, a loja toda. Vai garimpar a sua roupa. Fica na rua Boa Vista, aqui em Rio Preto, tá bom? Tira uma foto aí, ó, aqui de baixo. Todas as informações estão aqui, inclusive o Instagram. Vai lá, começa a seguir Garimpô e você vai conhecer todas as roupas, tá bom? Meninas, um beijo grande, obrigada, tô adorando, viu? E é hora de Bora Lá! Hoje, o Rodrigo e toda a equipe do SBT e você, todo mundo foi lá passear pra uma cidade muito especial, viu? E eles adoraram, foram super bem recebidos. Tem muita coisa legal pra fazer lá. E pra gravar o Bora Lá de hoje, nós pegamos a estrada e viemos para a Palestina, que fica a mais ou menos 50 quilômetros de São José do Rio Preto. E se você gosta de natureza e aventura, aqui é o lugar certo. E a minha primeira parada é aqui, na Cachoeira do Talhadão, um dos lugares mais bonitos aqui do interior do estado de São Paulo. E eu tenho a honra de ser recebido pelo prefeito de Palestina. Prefeito, realmente o lugar aqui é mágico, né? Olha, esse lugar é fantástico, muito bacana, muito bonito mesmo. E é bom lembrar que ele tá aberto à visitação e aí o pessoal aqui da região pode vir conhecer o Talhadão, né? Com toda certeza. E aqui é um lugar que as pessoas já frequentam bem aqui. Nós já tivemos a honra e o prazer de contar aqui um dia 800 veículos visitando a Cachoeira do Talhadão. Isso num final de semana? Isso num final de semana. E toda família pode vir, só lembrando que tem que respeitar a natureza, trouxe o lixo, leva o lixo de volta e pode aproveitar aqui que é tudo de graça, né? Com toda certeza. E é claro que nós temos um grande objetivo aqui no nosso município de Palestina, que é tornar o município de Palestina de interesse turístico. Nós já estamos com todo o projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, pra que a Palestina possa receber recurso do estado, pra gente fazer toda a infraestrutura necessária aqui no Talhadão, pra que a gente possa acolher melhor ainda todas as familiares que vêm nos visitar aqui. O outro atrativo do município é a Rota Ciclística, com cerca de 12 quilômetros, que todos os finais de semana reúne os apaixonados por bike, que além de praticar atividade física, aproveitam o contato com a natureza e as belas paisagens pelo caminho. E nesses 12 quilômetros de Rota Ciclística, existem quatro pontos de apoio. E um deles é esse aqui, é o pesqueiro Quebra Vara, que ajuda o pessoal aí com banheiro, água, pra quem precisar daquela forcinha enquanto tá pedalando. E acredite se quiser, o dono desse pesqueiro, o seu palmiro, tem um peixe de estimação. É um pintado, que inclusive já está famoso nas redes sociais. Alô, Chica! Vem cá, forma aqui! Vem! Vem! É verdade mesmo! Vem! Vem, Chica! Vem! Vem! Dá uma voltinha! Ah, eu peguei ele pequeno, alevino, né? Fui tratando dele, todo dia indo lá, e ele amassou comigo. E há quanto tempo o senhor tem ele? Vai fazer seis anos. Todo dia de manhã eu vou lá, chamo ele, ele vem, come e vai embora. E o pessoal fala que peixe é um bicho que não tem sentimento, mas o Chicão pelo jeito tem, né? Ah, eu gosto muito dele, viu? É? Esse não vai pra panela? Não, de espécie nenhuma. E nós vamos finalizando o nosso passeio aqui por Palestina, na Praça São João Batista, que fica bem aqui no meio da cidade. Então, Palestina tá prontinha pra receber todo mundo. Convido o pessoal pra conhecer, vir conhecer o Talhadão, fazer aí o circuito ciclístico, conhecer os pontos de apoio, que inclusive teve até peixe de estimação aí nessa matéria. É, com certeza. Lá no Palmeira é uma figura ele, né? Mas é isso, fica o convite aberto a toda a nossa população, de toda a nossa região, pra conhecer a nossa Palestina, conhecer o nosso Talhadão, nossa Praça da Matriz. Porque é muito bonita, ficou um lugar muito aconchegante pra passar umas horas aqui com a família. Ficou muito bacana, viu? Bom, e eu sei que tem coisa boa vindo por aí. Inclusive, eu já quero fazer o convite aqui pra Queima do Alho, que tá logo por aí, né, prefeito? Bacana, você já é meu convidado especial, você e toda a sua equipe, viu? E toda a nossa região também, convidada pra nossa Queima do Alho, que a Queima do Alho, ela é totalmente revertida ao fundo social de solidariedade. Então, quer dizer, é um recurso que a gente investe, depois a pessoal vem e é retornado pra própria comunidade. Fica já o convite aberto aí a toda a nossa população. Aê! Um beijo pra todo mundo de Palestina, que recebeu a nossa equipe muito bem. Foi muito legal gravar lá, viu? Um beijinho aí pra todos vocês. Bom, estou com a Carla, chefe de cozinha, aqui fazendo um nhoque de banana da terra. A gente já mostrou como faz, como assa a banana no outro bloco. E agora o que você tá fazendo aí, Carla? Ó, a banana já tá assada e a gente descasca. Certo. Ela aqui. Tira só as pontinhas aqui. Você quer que amasse aqui pra ver melhor? Não, pode amassar aqui. Pode juntar. Ó, e a gente... Ó, tá vendo? Ela tá bem fácil de... Nossa! De amassar. Que cor bonita, né, gente? Que fica, olha! É, e não foi colocado nada, hein? Nada. É a banana purinha, tá? Sim. Banana purinha. Que legal, olha. Aí amassa bem. Agora a gente não vai ter jeito. A gente vai ter que pôr a mão na massa. Literalmente, né? Pôr a mão na massa, aproveitar pra quem tá estressado aí já tira o estresse, né? Isso. E não adianta, gente. Massa, às vezes é chato de fazer em casa, a gente não sabe. A Carla tá ensinando. Mas quando nós fazemos a massa, né, seja ela qual for, né, Carla? Sim. O macarrão, o nhoque. Eu vi esses dias umas receitinhas de capelete bem legais também. Fica muito diferente. Porque não é aquela massa artificial lá, né, do mercado. É uma massa feita com mais carinho e fica muito mais gostosa. Sim. E agora, o que vamos pôr? Ó, a gente vai colocar nas medidas que a Mira falou, né? Aqui tem o queijo meia... Meia cura. Esse é o queijo meia cura. Fica ruim, né? Porque queijo seja... Ai, é um problema, né? É um problema. Nossa, vai ficar ruim isso aí, hein, gente? Vai ficar muito ruim, gente. Isso aqui, eu tava falando pra Mira, é tipo limpa a geladeira. Tipo, ai, eu não tenho queijo meia cura, não tem problema. Coloca mais... Pega tudo os queijinhos da roça, os tequinhos que estão sobrando na geladeira e coloca. Exatamente. Sabe aquele restinho de queijo que vai ficando lá, você fala assim, nossa, vai estragar o queijo. Que às vezes você faz torta. Ai, que amor na boca, gente. Muda hoje, faz... Nossa. Você muda... Participa do programa, nosso número tá na tela, não só hoje, todos os dias, tá? Ó, a gente põe um pouquinho de azeite pra dar uma liga, dar um gostinho, né? Você não põe ovo? Não, não põe ovo. Graças a Deus. Não põe ovo. Obrigada, senhor. Aí agora não tem jeito, gente. Aí o sal, a gente acerta no final... Porque o queijo já tem. Porque o queijo já tem sal, né? E aí a gente não sabe se vai precisar ou não. Ai, eu vou fazer na minha casa. Olha, que delícia de massa, gente. Aí vocês pegam um bolo redondo pra facilitar um pouco mais. Certo. Gente, e é... E mão na massa. Mão na massa. É até dar liga, até eles se juntarem todos. Quem não quiser colocar mão na massa, tem gente que não gosta, pode pôr na batedeira com aquela pá de fazer pão. Tá. Dá certo também. Legal. Ah, mas é tão bom, né? Gente, ó... Ah, é uma liberação do estresse, eu acho. Sim. Eu fiz esses dias, eu faço direto aquelas brunhas de fubá, sabe? E aí a hora que a massa vai dando aquela liga gostosa, que você vê que vai desgrudando, que vai ficando no ponto certo... Ah, é tão satisfatório. Sim. Pra quem gosta de cozinhar, gente. Pra quem gosta de cozinhar... E assim, o prazer, né? Eu acho que não é só o... A gente ouve muito falar de... Que o ato de cozinhar é amar a pessoa, né? Quando você dá pra pessoa experimentar que a pessoa gosta... Não é? É verdade. É muito bom. É muito legal. Eu também tô assim. Eu já tô aquela senhora, sabe? Aquela avó que faz as coisas, daí você fala, come! Aí fica esperando a pessoa comer assim, ó... E olhando, pra ver se ela vai falar... Ai, que bom, Mira! Ficou gostoso. Enquanto a pessoa não fala isso, eu não sossego. Meu marido e meus filhos, eu já fico assim, né? Vai aí? E aí? Vai falar? E aí? Já fica esperando, né? A pessoa falar se vai ficar bom ou não. Essas brunhas que eu te falei, eu levei pra academia. Você acredita? Deixei na recepção da academia, gente. Sacanagem. André? André que me perdoe, coitado. Aí as pessoas chegavam pra treinar, já pegavam uma. E eu queria que elogiasse, viu? Sim, ó, gente, é mais... E agora? Depois que deu a liga, que você sentiu que tá, né? Aí você vai fazer uma bolinha. Não é coisa, não é certinho, igual o nhoque não, tá, gente? A gente vai fazer como se fosse umas bolachinhas. Tá. Sabe assim? Certo, achatadinha. É, achatadinha. Só que a gente esqueceu de ligar o fogão, né? Pera aí. Pera aí, quer que eu liga pra você? Liga, por favor. Tá com a mão suja, coitada? Alisa, eu vou levantar, gente. Que temperatura que você quer aqui, ó? Ah, pode pôr, não. Porque assim, é rápido. Tá bom, 120 eu acho. Ó, agora eu quero que você experimente pra você ver o sal. Tá. Eu não sou muito boa pra isso, não, viu? Pode pôr aqui. Eu não sou muito boa, não, porque eu gosto das coisas salgadas. Mais sal? Mais sal. Mais sal. Tá com muito gosto de banana. Aí depois ainda vai o temperinho, né? Mas já tá bom. Você põe alguma coisa na frigideira, um azeitinho, alguma coisa ou não? Vou pôr o azeite. Deixa ela esquentar um pouquinho, a gente já coloca o azeite. Ah, pode ter certeza. Vê, esse fogão aí é 880. Aí quem quiser pode colocar temperinhos, né? Quem quer fritar um alho, colocar aqui. Pode. Por isso que a pessoa não quer fazer o molho, aí ela faz... Não entendi. E o molho também é opcional, né? Sim. Carla, posso fazer o que eu quiser. Se quiser fazer um molho tomate, posso. Exatamente. Tá legal. É que essa aqui a gente quis sobressair o gosto da banana. Sim, sim. Vou colocar o azeite aqui. Ali, ó. Não sei se sobrou aí no potinho, mas se não tem do lado do forno ali, ó. Um pouquinho aqui. Uma espátula. Vamos ver. Ai, que coisa boa. Aí a gente vai pegar a chata. Como se fosse um bolinho, né? Você vai moldando ele na mão. Nossa, pelo que eu tô entendendo, vai virar uma crostinha esse queijinho. Vai, vai. Vai dar uma crostinha. Ai, eu quero comer um assim, sem o molho, depois que fritar. Ai, gente, tô com a água na boca. Que perfume. Que legal. Você usaria essa receita pra fazer outras coisas? Sei lá, sabe, posso fazer uma torta, posso fazer um... É, você pode fazer uma base, né? Depois que você... Isso. Você pode colocar, pra dar mais gosto, pro queijo realçar o gosto, você pode fazer ele assim, grelhadinho, montar e depois fazer camadas com mussarela, presunto. Tá, tá. Isso. Fica parecendo uma... Gostoso também. É. Uma tortinha. Gente, eu vou mais longe, ó. Isso aqui que ela tá fazendo. Vira um petisco maravilhoso. Sim. Um petisquinho maravilhoso. E saudável, isso que é o melhor. Você pode ficar mexendo nela ou não? Ou deixar ela assim? É, é melhor deixar um pouco. É que eu não tô acostumada com esse... É, não. É normal. Eu vou deixar você fritando um pouquinho. Carla, eu vou chamar o intervalo. A gente continua no próximo bloco. Combinado. Combinadíssimo? SBT e você, volta já. Já estamos de volta fazendo nhoque de banana da terra. A Carla já vai mostrar pra gente como é que tá tirando ali da nossa frigideira. Enquanto isso, você sabia? Você aí de casa pode ajudar o Hospital de Esperança de Prudente. Sabe como? Comprando o título de capitalização SPCAP e cedendo o direito de resgate pra você concorrer a muitos prêmios. Olha só. No primeiro tem 10 mil reais. No segundo, 20 mil reais. No terceiro prêmio, 30 mil reais. Agora, no quarto e grande sorteio, são 500 mil, gente. Meio milhão. E ainda tem os 60 giros da sorte, onde você pode ganhar 2 mil reais. Então, fica ligado. A data do sorteio é 12 de março. Aproveita e boa sorte pra você. Aê! E, gente, se você encontrasse a nossa equipe nas ruas, distribuindo abraços gostosos, você abraçaria? Vamos ver. Na hora que eu a vi, nós andamos numa carência emocional muito grande. Acho que o mundo precisa disso, né? E um abraço é sempre bem-vindo, é sempre sinal de muita alegria, de muito amor. E não só isso, como na hora me veio a recordação da minha mãe, que faz dois anos que ela faleceu. E eu senti essa vontade e acho muito legal fazer isso, né? Espero que todas as pessoas, que vocês tenham muitas pessoas, possam fazer isso. Ah, eu parei e parei um pouco pra ler a frase direito e vi. Se você sentiu a falta de alguma pessoa, abrace. Então, eu sinto falta do meu pai, então eu abracei ela. Porque ele acabou falecendo, né? 9 dos 9. E partiu sem eu se despedir dele. Então, a gente pode dizer que o abraço da Celina em você hoje mudou seu dia? Sim, mudou e o sol brilhou até mais. Porque eu sou varredora e sei, e hoje em dia eu sei. Porque aqui, muitas vezes a gente tá varrendo, tem gente que joga papel de junto de você, né? Não lhe dá bom dia, não lhe dá boa tarde, né? Esbarra em você, não tá nem aí. Então, hoje em dia eu sei. E muitas vezes a gente tem que parar e passar uma profissão assim, de varredor, de quem trabalha na rua, pra ver quem é quem. Ah, se eu estivesse no lugar dela, eu queria um abraço também. Eu acho que um abraço, uma palavra que dá pra uma pessoa, isso muda o dia da pessoa. Às vezes, até ajuda ela a não cometer algo, tipo um suicídio, alguma coisa, sabe? Sentar, conversar com alguém, isso tá faltando muito no mundo. Ah, eu sinto bastante saudade do meu pai, sabe? Ele não morreu e tal, mas a gente era mais próspera e tal, eu sinto saudade dele. E aí, o que você faria? Toda semana, no SBT e você. Ai, ai, bacon é vida, bem que você disse, minha querida. O bacon que ela picou já está ali na frigideira, e agora nós estamos começando a fazer o molho desse nhoque, tá? E olha só, o nhoque ele tá aqui nesse prato, ela tirou da frigideira, e eu perguntei pra ela se essa textura é assim, né? Porque na hora que pôs na frigideira ele derreteu um pouquinho, por causa do queijo, por causa de tudo mais. Ele não fica uma bolotinha que nem o nhoque tradicional. Até mesmo pra ele grelhar, ele tem que ser achatadinho. Pra facilitar, a hora que você terminou de fazer a massa, põe num saquinho e põe na geladeira, que aí você vai conseguir modelar, mas ele tem que ser achatadinho. Tem que ser achatadinho. Então, fez aquela massa, deixa uns 5 minutinhos gelando, pra você fazer as bolinhas e depois grelhar ele no azeite assim. Enquanto o bacon está chegando ali, para deixar a minha segunda-feira um pouco mais... Olha, pulou um aqui. Por que que não pula na minha boca, né? Olha lá, eee! Meu Deus do céu. Se quiser, tem uma tampa ali na terceira ou segunda gaveta. Por aí, ou na outra. Aí, gente, ela já está cortando o alho poró. Por quê? Não achou? Achou? Porque vai junto nesse molho. E esse molho vai gengibre. Como a gente tinha falado no primeiro bloco, eu achei também bem diferentão, né? Essa receita é tua, Carla? Ó, eu não posso falar que ela é totalmente minha, porque eu tenho o costume de ficar vendo receitas e depois ir modificando. Então, assim, eu já não sei mais falar. Eu não vou falar que é minha, porque já faz tempo, e aí a gente vai modificando, né? Entendi. A receita. Depois a gente não sabe mais se é nossa. Mas não foi você que inventou, então, né? Não, que inventou, não. Eu já tinha visto, tem várias receitas, mas aí a gente vai moldando para o que a família gosta, né? Porque às vezes você faz uma receita, a mesma coisa, a hora que você for fazer essa receita aqui, de repente, assim, ai, ficaria melhor colocar tal queijo. Tá certo. Ou ficaria melhor fazer com cogumero, igual a gente falou. Então a pessoa vai adaptando, né? O intuito de você pôr a banana é você não precisar fazer a antiga farinha com ovo, é isso? Exatamente. Ela é muito mais nutritiva, ela é muito mais leve, tem um sabor próprio e vai ficar diferentão. Para quem é vegetariano, esquecendo do bacon, né? Sim. Para quem é celíaco. Tá, tá bem. Não pode. A única coisa é que só para quem é intolerante à lactose, né? E no caso teria que usar um queijo sem zero lactose, né? Zero lactose, que também hoje em dia está fácil de encontrar, né, gente? Sim, sim. Está tudo muito fácil, graças a Deus. Ó, eu não vou colocar a parte verde, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, não usa a parte verde. Eu, em casa, eu uso tudo. É? Eu uso tudo. Você acredita que você estava cortando e ia te perguntar isso? Eu uso inteira em casa, eu não desperdiço nada. Eu jogo fora aqui, Dô. Eu uso, aí o que eu faço? Essa parte aqui eu corto um pouquinho mais fino, né? Mas eu uso tudo. Se for ver, ele fica parecido com uma cebolinha. Fica parecido com a cebolinha. Olha que legal. Eu vou até colocar um pouco aqui, porque não vai começar a receber a WhatsApp aqui. Ah, ela usou a parte verde. E aí, você usa a parte verde? Não usa? Conta pra mim, o que você faz com o seu alho poró? Eu congelo o meu. Eu compro, corto tudo, misturo tudo e congelo. Fica durinho, viu? Meu marido costuma dizer que eu sou a rainha do alho poró, porque eu vou cozinhar um legume, e eu coloco alho poró. Tá. Eu faço tudo com alho poró. É bom, é bom, eu gosto. Ó, agora com o bacon tá bem fritinho, né? Pode até deixar mais, pra quem gosta, parecido com o torresminho. Tá. A gente vai picar aqui no cantinho o alho. Ai, coisa boa. Aí a gente põe o alho aqui já. WhatsApp no ar! Vamos ver quem tá com a gente começando essa semana gostosa. Ô, Lucas! Lucas é de Catanduba! Nunca tinha ouvido falar de nhoque de banana. Vou acompanhar essa receita maravilhosa pra fazer em casa com a família. Lucas, só faça, que pelo pouquinho que eu experimentei, fica delicinha, viu? Um beijo, obrigada. Márcia de Adamantina, boa tarde, Mira. Posso colocar banana nanica? E aí? Pode falar. Olha, pode, pode colocar. Só que o gosto da banana, a banana nanica, ela é mais doce ainda, né? Tá. E ela tem um gosto muito forte, mas pode fazer testa e fala pra gente. Isso, isso, isso. É banana, é banana. Beijo, Márcia. Marisa de Oswaldo Cruz, boa tarde. Nunca comi, mas deve ser muito bom mesmo. Abraço direto de Oswaldo Cruz. Um beijo pra cidade, um beijo pra você, Marisa. Obrigada, gente. Ó, a gente já colocou o alho aqui pra fritar, a gente vai colocar o gengibre também. Nossa. Pra deixar ele... Nossa. Fritar bem aqui. Hummm. Hummm. A gente não colocou a manteiga ainda pra não queimar a manteiga, tá? Eu ia te falar isso. O que você, como chefe de cozinha, o que você prefere usar? Manteiga ou azeite nas suas comidas? Ou depende? Eu gosto de usar os dois. Porque os dois... Juntos, que nem aqui? Que nem aqui. Eu prefiro ainda usar o azeite. Porque às vezes a manteiga, dependendo da receita que você faz, ó, a gente não pegou a semente, tá? Tira a semente. Se quiser mais ardidinho, deixa um pouquinho de semente. Tá. Se não quiser, o ideal é picar bem pequenininho pra não aparecer muito. Então assim, a manteiga, às vezes quando você faz um prato que você deixa a manteiga lá na geladeira, às vezes a manteiga vai dar aquela branqueada. Tá. Então eu prefiro, no meu dia a dia, eu uso mais azeite do que a manteiga. Tem molhos que não vai ter jeito, né? Você vai ter que pôr a manteiga. Perfeito. Eu vou chamar o break, você pode continuar a fazer o molho e depois a gente explica o que você colocou aí, tá? O bacon bem frito, a gente já vai misturar tudo ali. Combinado? E no próximo bloco vamos experimentar essa delícia. Uma e cinco. Uma e cinco. Uma e sete. Já estamos de volta com o SBT e você ao vivasso pra toda a nossa região. E você de casa pode ajudar o Hospital de Barretos. Sabe como? Comprando o título de capitalização Saúde Cap e cedendo o direito de resgate pra você concorrer a muitos prêmios. Olha só. No primeiro tem 10 mil reais, no segundo 20 mil reais e no terceiro prêmio tem 30 mil. Agora no quarto e grande sorteio são 500 mil reais pra você concorrer. E ainda os 60 giros da sorte onde você pode ganhar 2 mil reais. Fica ligado, a data do sorteio é 12 de março. Boa sorte e aproveita. Ai, como eu queria que TV tivesse cheiro. Eu já falei isso 15 mil vezes e vou continuar falando. Quem inventar isso vai ganhar dinheiro, viu gente? Olha, tá perfumado demais esse molho. E eu quero aproveitar com essa imagem maravilhosa, fazer um agradecimento ao Varejão Santa Catarina que sempre disponibiliza os ingredientes pras nossas receitas, tá? Aqui embaixo tem o Instagram. Siga, eles entregam em casa. É bem legal. Varejão, beijinho. Muito obrigada, viu? Mulher de Deus, me explica o que que tinha nesse molho aí que a gente teve que chamar o intervalo. Tava fritando o bacon no pouquinho de azeite. É, colocou um pouquinho de azeite, colocou o alho pra fritar, a pimenta, a manteiga, o gengibre e o alho poral por último. E acerta um pouquinho do sal. E agora, pra finalizar, trouxe um limão cravo aqui. Minha nossa! Vai dar um perfume. Gente, imagina a explosão de sabores que não vai ser isso. O gengibre, a banana, o limão, o bacon e o alho poró. Minha nossa senhora! Prontinho, gente. Olha como ficou lindo. Como ficou lindo. WhatsApp na tela. Quem que tá com a gente, vamos ver. Ao vivo, eu falo pra Mirandópolis. A Elizabeth mandou recado pra gente. Boa tarde, Mira. Adoro você e o seu programa. Que receita boa. Já vou fazer. Tá dando água na boca. Elizabeth, você não tem ideia do perfume que tá essa cozinha. Faça, minha amiga, que você vai curtir, viu? Maria Aparecida de Birigui. Mira, essa receita está me dando água na boca. Amo vocês do SBT e você. Essa ideia de mostrar nossa cidade. Ah, que legal. Ah, a cidade da nossa região é ótima. Tem lugares lindos que, às vezes, as pessoas não conhecem. São pontos turísticos que podemos passear com a família e ficar perto da natureza. Faz bem pra autoestima. Amo vocês. Beijos. Maria, é exatamente isso daí que a gente quer mostrar no nosso quadro Bora Lá. Todas as segundas-feiras a gente vai pra uma cidade da região mostrar aquilo que, às vezes, está embaixo do nosso nariz e a gente não aproveita. E, na maioria das vezes, de graça. Nossa, gostoso demais, né? Nossa região é muito rica, né, Carla? Muito, muito. Desculpa, mas chegou aquele momento onde eu vou deixar você em casa com a lumbrigoide, o lumbrigoide aceso. Rapaz! Tá? Lumbrigoide aceso. Minha, nossa! Nossa, só dois? Vai que você não gosta. Ah, tem mais gente aqui de olho no prato, né? É, pior que tem, gente. Eu garanto meu agora no ar, porque a hora que eu saio do ar, já era. O Bob fazendo sinal com a cabeça assim, eu quero, eu quero. Porque eu como tudo e não sobra pra eles, é uma tristeza. Né? Uma tristeza. Vamos ver. Fez crostinha por causa do queijo. Eu quero esse aqui, que tem um bacon. Ai, perfumado, caro do céu. Hum, tô com delícia. Agora pensa atenção, né? A pessoa tá aqui ao vivo, assim, né? A pressão, já põe até o prato que foi esperado. Hum, hum. Se eu falar que tá ruim, me bate. Hum. Delícia. Parabéns, moleque. Que delícia. Hum. Hum. Aparece bastante o gostinho dos queijos. Sim. A crostinha faz toda a diferença. E lógico, né, gente? O bacon, não tenha dúvida. O Carla, me fala uma coisa. Ai, vou pegar com essa pimenta agora. Eu sei que você tem um canal legal aí pra quem quer seguir você e aprender umas coisas novas, certo? Isso. Eu tenho um canal do YouTube, né? Que eu ensino a fazer receitas bem práticas, bem fáceis pra dona de casa. Hum. É só seguir a gente lá. É Carla Sarne com dois L's. É Carla Sarne Gastronomia. Então lá você vai encontrar, assim, tudo que é prático. Eu não ensino a fazer nada que é difícil. A gente pega uma receita lá que o pessoal elabora muito e a gente faz do jeito simples pra dona de casa aprender a fazer. Vamos, eu vou começar a seguir você lá pra aproveitar umas coisas, né? Pra quem não sabe cozinhar, tem o Beabá lá, até pra fazer feijão. É. Ah, é? Sim. Ah, olha só. Umas dicas boas, né? A gente falou do feijão hoje no jornal, junto com a Jéssica, né? Que o preço do feijão tá altíssimo. Sim. E aí eu fico pensando nisso, né? Porque, por exemplo, o feijão é um negócio que às vezes eu tenho preguiça de fazer. Ah, porque tem todo aquele processo, você põe na panela de pressão e... Tá, eu ensino a fazer ele já direto. Não precisa cozinhar, deixar... Você sabe, você deixa de molho? Não, deixar de molho, deixa. Eu deixo de molho porque o molho é importante pra você tirar os gases. Agora, se você não tiver tempo pra deixar o molho de um dia pro outro, também você não vai ficar sem fazer feijão. tacar com o quente. Em vez de você deixar ele de molho com água fria, a gente acelera o processo tacando água fervente no feijão. Tá? Tá? Você quer uma coisa mais fácil que essa? Carla, te agradeço mais uma vez. Meus parabéns pelo prato. Ficou muito legal, muito gostoso mesmo, viu? Valeu, até as próximas, se Deus quiser. Obrigada, até mais. E você aí, ó, a semana só tá começando e você sabe que eu amo vocês, né? Bem pertinho de mim, assim, todos os dias, tá? Te espero amanhã, meio dia 25 e agora você segue na programação do SBT que tem coisa boa pela frente. Tchau! Tchau, 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 tchau.